Como descrever essa imagem? Um voivô da preocupado? Pensativo? Motivo ele tinha pra estar assim. O CRB abriu o placar com o Nicolas Careca. Em um primeiro tempo que o Fortaleza quis pênalti nesse lance em cima do David. Ele não pegou a bola, só acertou meu pé, mas o juiz disse que meu corpo já estava deitado. Dentro da área é minha proteção, acho que se toca, independente se pega na bola, não se toca em mim. Primeiro, acho que é pênalti. E se não fosse o Reginaldo salvando, o Fortaleza também teria abalançado a rede. Um jogo muito complicado. Um adversário que fechou linhas. Nosso time teve que rodar bola para gerar espaço. O voivô da que estava preocupado, teve que voltar para o segundo tempo motivando a turma. Escuta aí. Bora, bora, Fortaleza, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, Fortaleza ou também bora, bora, artilheiro? Bora, bora! E a bola vai para fora! Romarinho bateu, ele foi lá e pegou! Foi buscar também a falta cobrada por Lucas Crispim. E ainda pegou mais uma, Diogo Silva! Agora sim, entra lá a WP9. Entrou, sofreu pênalti. Bateu e empatou o jogo. Gol! Muito forte! Depois, outro pênalti. Esse teve que ser checado pelo VAR. O chute do Iago Pikachu desviou na mão do Wesley. A bola, ele de novo. O Wellington Paulista, 2x1. Gol! Selfie em dose dupla. Você, torcedor tricolor, a essa hora já deve ter visto as fotos tiradas pelo atacante Wellington Paulista. O cara foi decisivo nesse primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol, gols importantes. E por trás desses gols, tem uma história que a gente precisa contar aqui no Globo Esporte. Vai fazer eu chorar também. Repare nessa imagem após o segundo gol. O Wellington foi ao encontro do massagista Furacão. Vibraram juntos. A mãe do Furacão tem lutado contra um câncer. Recebeu a notícia da internação na concentração. Eu vi que ele estava meio abatido, porque ele é muito brincalhão com a gente. Você conhece ele, sabe muito bem disso, né? E ele estava bem abatido e eu perguntei o que tinha acontecido, ele me falou e acabou deixando todo mundo meio preocupado, né? A gente estava todo mundo fazendo palhaçada, brincando e acabou todo mundo, acabou a brincadeira e todo mundo já meio preocupado com a situação. Eu falei para ele ontem que se eu for falecer, até brinquei com ele. Eu falei, eu vou entrar 15 minutinhos amanhã e vou fazer um gol para você oferecer para a sua mãe, porque é uma coisa muito importante para ele, né? A gente sabe o quanto que uma mãe representa não só para ele, mas para todos nós. Minha mãe já teve uma situação de câncer duas vezes, então eu sei quanto é difícil estar tendo que trabalhar e preocupado com os pais. Um gesto de solidariedade com quem não entra em campo para jogar, mas tem uma parcela de contribuição em cada resultado. E ontem o Fortaleza do Voivoda, do Wellington Paulista, do Furacão, conquistou mais um resultado positivo.